O Tintureira é um apelido carinhoso que os pescadores dão ao tubarão-tigre aqui no Paraná e a gente recebeu duas informações diferentes. A primeira delas é justamente pelo padrão de manchas que esse animal tem, por algum motivo o tigre vira Tintureira, mas considerando esse padrão de manchas que é muito característico da espécie que parece um tigre. E a segunda delas é porque esse tubarão ele tinge a água de vermelho quando ele está caçando, principalmente mamíferos que sangram muito e acaba deixando um rastro de sangue pelo caminho por onde ele passa. E aí o projeto Tintureira foi desenvolvido para que a gente entenda alguns pontos específicos a respeito dessa espécie aqui no litoral do Paraná. Tudo o que a gente sabe a respeito dessa espécie, seja da biologia, ecologia, através do conhecimento tradicional, que nada mais é do que todas as informações que os pescadores recebem nessa transmissão de conhecimento através de gerações e também da vivência. E também para mapear as áreas de grande importância, que são consideradas áreas críticas para essa espécie ao longo do litoral do Paraná. A gente vai atrás de uma história. Os pescadores contam, as pessoas da comunidade contam e a gente quer ir atrás dessa história, como tipo um monstro do rio. Ele é um bicho excepcional. A gente já olha para ele com um carinho diferente do lado do pesquisador. Ele é o único do gênero dele que sobreviveu até hoje. A gente sabe muito pouco a respeito de onde o tubarão tigre está e o que ele está fazendo nessas áreas. Então o projeto vem com esse objetivo forte de aliar metodologias científicas com o conhecimento tradicional para poder trazer esses dados que são necessários para o planejamento da conservação dessa espécie. Hoje a gente já reconhece o conhecimento dos pescadores como conhecimento ecológico local. Já tem toda uma metodologia para se trabalhar com isso. Organizações internacionais trabalham com esse tipo de conhecimento. Então a ideia foi unir esses dois tipos de saberes para identificar as lacunas que tinham de conhecimento sobre o bicho e começar a montar esse quebra-cabeça de lacunas. Nesses pontos, foi eu que ajudei eles a escolher. Na verdade, eu já pescava com meus pais antigamente. E era exatamente naqueles pontos ali que a gente pegava esses peixes. Ali a gente chama de canal das Palmas. O próprio piloteiro, o João, e depois o auxiliar dele, o Gilson, começaram a nos falar, olha, eu acho que esse método de vocês não vai funcionar aqui, é pouco anzol, né? O espinhão, como tem muitos anzóis, muita isca, acaba atraindo mais o animal. É um método que a gente usa aí 40, 50 anos e sempre deu certo. A gente nasceu, né? Nasceu fazendo isso. A gente ia pescar com os avôs, depois com os pais. Então isso já vem desde pequeno já. Tudo dali pra gente é igual caminho de casa, sabe? As versões de caçãs, essas coisas assim, existiam muito. Aqui na ilha tinha muito. E agora não, agora não tem mais, ninguém vai mais pescar, aquele tipo de pescaria. Mas pode acontecer, sim. Tem época que ele entra aqui dentro. Só que o pescador não pesca. Nessa época, os peixes de fora, é a época que eles vêm pra dentro, né? Eles vêm desovar. A tintureira vem atrás deles. E a galera, na prática mesmo, a pescaria nossa aqui não tem peixe, não é pela quantidade de pescador, porque aqui mesmo já estão quase extintos os pescadores. Uma oferta de pescaria mais é as praias aqui e o dia do Superaguí. Aqui, como se você olhar aqui em nossa volta, que você vai ver mais é voltado para o turismo ou alguma coisa em cima disso. Tubarão-tigre, ele é considerado ectotérmico, que nada mais é do que um tubarão que depende da temperatura do ambiente para realizar suas atividades. E isso implica que qualquer alteração drástica nas condições ambientais vai mudar o comportamento e a movimentação desse animal. Então, isso explicaria, por exemplo, o porquê que houve uma diminuição nas capturas do tubarão-tigre na região que a gente vem estudando com mais afinco, que é, de fato, a tria de peças, palmas e mel, que seria, na verdade, não uma sobrepesca, mas possivelmente uma mudança de clima que foi suave, pouco sentida para nós humanos, mas que, de fato, teve um impacto muito grande, que já está sendo observado através dos tubarões-tigre, que estão sendo sentinelas para a gente entender como o ambiente está se modificando. Reza a lenda que existe uma fêmea de tubarão-tigre ali na região da Ilha das Palmas, Ilha do Mel, aquele entorno ali das peças, de que ela mora ali, de que ela é uma residente, e que ela teria mais de 3, 4 metros. Que ela é gigante, e todo mundo, muitas pessoas já viram vários relatos de uma sombra gigantesca passando por baixo do barco. É muito difícil pescar a Ilha, né? Quando você pesca um tubarão, você corre risco de vida. Ou você pode matar ele, ou ele pode matar você. Então o pescador não arrisca muito assim. Medronto o pescador, o pescador não gosta de pescar tipo de peixe. No primeiro campo oficial, eu fui, como toda a equipe. A gente tem toda a parte de organização, de preparo em terra, de como que vai manusear o bicho a hora que ele chegar. Precisa ter o material pronto, na pochete, na mão, tudo certo, para ninguém ficar procurando coisas dentro de caixa. Foram muitas saídas de campo, e cada saída de campo era aquela expectativa. A gente colocava o material na água, a linha na água, e esperava. E era aquela, quando a gente voltava para casa, para esperar essa linha, era aquela expectativa de torcer, de será que vai vir, será que vai dar certo. Teve campo que a gente foi, que o aparato de pesca, ele arrebentou no meio. A gente puxava de um lado, puxava do outro, e a gente sentia que tinha alguma coisa ali, que estava puxando de volta. E nesse vai, nessa briga, né, de puxa daqui, puxa de lá, o material arrebentou. E a gente ficou só com um pedaço. Cara, a tua adrenalina vai lá em cima. Mas na hora você não pensa muito no perigo, só pensa ali no, só pensa no bicho ali só. O próprio pescador olhava e via aquela, enfim, as ranhuras no, né, no anzol, e ele falava, isso aqui é cação, isso aqui é certeza que é cação. E a gente, meu Deus, cadê esse animal? Ele está aqui, ele está brincando com a gente. Os pescadores relataram para a gente, nos primeiros campos, que o tigre, quando ele sobe na rede, ele sobe de barriga para cima, de olho virado, mortinho. Ele não se mexe. Primeira vez que você coloca a mão nele, ele tenta te pegar. Então ele tem esse comportamento, a gente chama ele meio que de ardiloso, de se fingir de morto nesses momentos, assim, em que ele sobe. Põe um zíper para mim. Se bem que esse lado acho que não precisa atirar. Ele vai vir no outro lado. Oi? Para o motor, continua. Vamos o quê? Não para o motor. Não, o motor não está parando. Vamos lá, caminhão. Vamos lá. Devagar, devagar. Devagar. E eu troco a grana, hein? Nós não temos barco. Tá. A gente tem que pegar as coisas. É. A gente tem que pegar aqui. Seringa. A nossa prioridade vai ser só sangue. Tá. A grana ou a... Acho que já a maior que tem. Não, mas não as minhas. Aquela é padrão. Eu tenho. Cuidado, Jusson, pelo amor de Deus. O que é a grana dele? A grana é assim? É. É o que a grana, ou? Não, não. Escapou? Tá desengatando esse anzão, Jusson. Sobe esse anzão. Vixe, marido. Escapou, Jusson. Escapou, Jusson. Caralho, vixe, que emoção. É uma das saídas. Um animal muito grande. Engatou. Só que por uma questão da embarcação. Estava com bastante vento, bastante onda. Infelizmente, a corda ficou muito retezada, com muita tensão. E aí acabou eu escapando. Provavelmente, estava numa parte da pele meio mole e deve ter rasgado. Então, a gente chegou muito próximo, né? A gente capturou raias grandes, raias bem grandes. Até ameaçadas de extinção também. Foi muito legal essa parte. E aí, vamos lá. Se ela for muito grande, já solta, nem precisa puxar Acho que é melhor soltar Ai que lindo Enorme Foi? Ela treme ou macho? Macho Vai Aê cara, sucesso! O mar do Paraná não é para amadores Não é para amadores e a equipe a gente se bateu um pouquinho no começo Mas depois a gente conseguiu pelo menos chegar o mais perto possível Mas até lá foi bastante sofrimento de equipamento sumir A maré está muito alta, tem que ficar o dia inteiro esperando para a maré baixar Para conseguir ver a boia, para achar o equipamento Às vezes ficava duas, três horas lá esperando O Paraná ainda é um refúgio aqui E às vezes as pessoas podem pensar Ah, as águas do Paraná são sujas Mas na verdade elas têm uma biodiversidade muito grande E essa água escura também, ela permite que o animal se camufle Permite que o animal venha aqui e não seja muito visto Tem muito tubarão aqui no litoral do Paraná A gente prova isso pelos desembarques da pesca, né? Mas tem sim, o diferencial é que o Paraná ainda é uma região muito bem preservada Aqui na região das Peças, Ilha do Mel e Superagui Que sempre teve comunidades costeiras Que tem contato com a água, que estão na água E os relatos de muitos anos, de 50, 40 anos De que sempre foi capturado os adultos grandes E nunca ocorreu um ataque Mas aparentemente tem uma oferta extremamente abundante de alimento E eles acabam não interagindo tanto com os humanos Existe um problema iminente que deve ser monitorado E deve ser levado muito a sério nesse momento Que é a construção iminente do Porto de Pontal Que vai ser construído num local que é utilizado de forma muito constante pelo tubarão-tigre E lembrando que o tubarão-tigre, apesar de não ser um animal agressivo Ele é um animal propenso a ataques E toda essa dinâmica de se suprimir o habitat que ele normalmente utiliza Você destruir uma área possivelmente de parto E causar um impacto ambiental que ainda não é mensurado Pode gerar uma série de problemas que a gente ainda não tem nem noção Em 2022, a gente participou do maior congresso mundial sobre tubarões e raias Que é o Sharks International Ele ocorreu em Valência, na Espanha Foi um banho de água fria Porque a realidade da pesquisa fora do Brasil Ela é muito desproporcional à pesquisa dentro Quando a gente vai pra fora eles ficam impressionados com a gente Porque a gente consegue se virar com muito pouco Depois do banho de água fria a gente voltou com o coração quentinho Que ainda assim a gente tá fazendo pesquisa Então por mais que a gente não tenha toda a tecnologia A gente foi lá e deu o nosso melhor E a gente conseguiu muitos dados que são inéditos E quem sabe isso abra o olho dos pesquisadores pra biodiversidade aqui do Paraná Quem sabe isso traga e faça as pessoas olharem pra cá com mais carinho E quem sabe a gente tenha atenção de pessoas que realmente Assim como a gente teve o apoio do Boticário Que queiram investir Então eu acredito que daqui pra frente a gente vai conseguir descobrir muito mais coisa Tem coisas que a gente sabe e eles não sabem Tem coisas que eles sabem também Entendeu? Eles passam pra gente Entendeu? É uma troca de... Né? Uma troca de conhecimento Então a gente pode considerar que sim É uma espécie potencialmente perigosa Mas se ela tá num ambiente bem equilibrado E sem que haja intervenção humana direta De ficar indo atrás do animal, cutucando o animal É uma espécie super tranquila de se conviver Inclusive a gente tem relatos de animais muito grandes Sendo capturados na frente da Ilha do Mel Que é um dos destinos turísticos mais famosos aqui do Paraná E a gente nunca teve nenhum relato de ataque Ou nenhum tipo de interação negativa Seja com banhistas, surfistas ou até mesmo com os pescadores Que alegam que é um animal bastante perigoso Música 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 Música